O mercado de milho prevê impacto nas cotações diante da dificuldade de abastecimento na demanda interna. Analistas apontam que esse cenário só deve ser modificado a partir da entrada da chegada do milho safrinha. A oferta está mais restrita no milho disponível no mercado. As dificuldades de abastecimento são crescentes até a entrada da safrinha. Como o principal foco dos produtores é a colheita da soja, que tende a ganhar corpo no restante do mês, a comercialização de milho segue em segundo plano. O atraso do plantio também é um fator significativo, travando as negociações envolvendo milho safrinha. A movimentação cambial nos últimos dias torna a importação praticamente inviável, com preços na casa dos R$ 100 por saca. O mercado precificou compras da China no decorrer da semana. Na última sexta-feira, exportadores reportaram ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos a venda de 800 mil toneladas. Na totalidade da semana, foram negociadas em torno de 3,8 milhões de toneladas. Os primeiros números relacionados à intenção de plantio serão divulgados no próximo dia 31. Os preços bastante competitivos do milho e da soja acirram a competição por área nesta temporada. Música Obrigado.